Na pessoa do nosso presidente, Manassés Fonteles, e enfim, eu vou procurar, já sou que a presidência é luxuosa na observação do tempo, então vou procurar realmente cumprir a minha missão dentro do prazo que está destinado. Essa palestra seria muito melhor do que vai ser, porque ela iria ser dividida com o professor Geraldo Franken, que é um lazarista holandês, para os que estiveram presente no culto do gerro do nosso colega e amigo Ali Ramalho, tiveram a oportunidade, talvez, de conhecê-lo. E acontece que ele teve um problema cardíaco e não pôde estar aqui conosco hoje. Ele ia exatamente falar sobre a parte da música, que é uma faceta importante na vida dessa dessa santa alemã, que viveu na Idade Média no século XII. Então, eu vou fazer apenas um rápido comentário sobre a parte musical, porque não tenho realmente competência para falar sobre isso, Roberto primeiro. daquilo eu estou conseguindo ler, mas essa é uma imagem interessante, porque está num desse livro de história da medicina, em que ele considera uma breve história da medicina, a partir do, vamos dizer assim, do que se usa na terapêutica, né? Ele começa lá no início com consumir uma raiz para se curar e termina agora, na atualidade, de novo, preconizando o uso da raiz. Quer dizer, isso mostra o comprimido, etc. E há a forma como nós voltamos um pouco a história da medicina natural, né? Do uso de produtos naturais para cura, para terapêutica. Então, isso é só uma história, só uma coisa que eu acho interessante, que resume aí em poucas linhas, de uma forma meio humorada, que tem sido a trajetória da terapêutica médica ao longo desse tempo. Então, por favor, a luz aqui, que eu vou poder ler. Bom, a santidade não é um conceito absoluto, nem uma unanimidade, mesmo entre cristãos. Adotada pela Igreja Católica, premia os que reconhecem por terem atingido elevado nível moral, se compadecido dos sofredores, praticado ações de indiscutível valor ético e atos miraculosos. Críticos, e indiferentes a esse estatuto, não deixarão de admitir, em Hilda Gardner, em Berge Chá, em 1098, morreu no mosteiro de Ruppertsberg, em 1179, atributos e feitos desta notável mulher, um exemplar raro de intelectual que emergiu das trevas da Idade Média. É se imaginam que as mulheres notáveis só surgiram na modernidade. Mas, na Idade Média, há alguns raros exemplares. E Hildegarde de Bingen é uma dessas mulheres. Nascida em uma família nobre alemã, foi entregue ainda criança aos cuidados da Abadeça e Hilda de Spanheim, no mosteiro beneditino de Dize-Bodenberg, onde foi monja e, posteriormente, sucessora de sua mestre. Mais tarde, atendendo a um chamado divino, funda dois conventos, sendo um deles próximo a Bingen, localidade que se incorpora como atentes ao seu nome. É uma das raras mulheres que se destaca na baixa Idade Média, no contexto da filosofia escolástica, vencendo preconceitos e restrições de uma sociedade misógina ao estranho, que desconsiderava a condição feminina, tendo atuado de forma diversificada e abraçado várias áreas do conhecimento. Descontou em sua época com teóloga e mística, poetisa, dramaturga e escritora, naturalista e médica informal. Dona de volumosa correspondência, que incluía prelados e dignatários leigos, desde o Papa até o imperador, até o imperador, o Frederico Barbarosco. Seu pioneirismo consiste em ter sido a primeira mulher considerada autoridade em assuntos teológicos. A única mulher medieval a quem se concedeu o direito de pregar doutrina cristã em público. Autora do primeiro alto sacro, jamais escrita e o único dramaturgo do século XII, que não permaneceu anônimo. A única mulher medieval a ser lembrada como compositora de extensa e qualificada obra musical. Primeiro autor a escrever sobre sexualidade e ginecologia do ponto de vista feminino. e o primeiro santo a ter uma biografia oficial que contém trechos autobiográficos. Dona de vasta obra, escrita no domínio da filosofia e da religião, e de um curioso dicionário de palavras inventadas, chamado língua ignota, provável código para comunicação entre as monjas na presença de estranhos. Escreveu também dois livros de medicina, adiante comentados. Nesse conjunto, sobressai pela inspiração que o motivou e seu conteúdo, o livro Cito Vias Domini, Conhecer os Caminhos do Senhor. Mais conhecido, na forma abreviada, Cívias, que reproduz 26 visões, cujos textos estão acoplados a ilustrações, síntese iconográfica do que tem escrito, com a finalidade de apontar o caminho do Senhor, o qual, mediante a prática de virtudes, conduz ao rei do Celeste. Aos 43 anos, Ildegarda tem sua primeira grande experiência mística. Aqui se seguiram muitas outras. Nas suas palavras, aspas, Um ardente luz, de um intenso brilho, veio do céu para se colocar por completo em minha mente, como uma chama que não queima, mas ilumina. Ao final, uma avó lhe ordenou, por três vezes consecutivas, Ó mulher frágil, cinza de cinza, corrupção de corrupção, Proclama e escreve o que vês e ouves. Insegura e assustada com o que a chamou de encargo de Deus, E julgando-se indigna do mandato divino, resolve consultar o famoso pregador Bernardo de Paraval, mais tarde santo, que por sua vez submete o assunto ao Papa Eugênio III, o qual, após ouvir uma comissão designada para analisar a questão, decide autorizá-la a difundir amplamente as mensagens recebidas. Sua vida muda a partir de então, deixa a clausura e passa a peregrinar e pregar. Sempre humilde, descreve-se como uma mulherzinha despreparada, apenas uma mensageira, um canal do recado divino, uma boca de Deus. Compara-se, aspas, a uma pena que não voa por si só, mas elevada pelo vento. Assim eu não dispão de doutrina humana ou de forças poderosas, mas estou fixa na ajuda de Deus. De se notar que as visões ocorriam na ausência de êxtase e transe, portanto, sem comprometer a plenitude dos sentidos. Via coisas invisíveis aos que a rodeavam, previa o futuro, e o seu campo visual era tomado por uma luminosidade que denominava de reflexo da luz vivente, na qual surgiam figuras humanas e formas arquitetônicas. Críticos ou indiferentes a manifestações sobrenaturais de cunho espiritual, procuram atribuir a esses fenômenos causas naturais, de fundo psicosomático, que as explica. No caso de Hildegarda, foram levantadas hipóteses de neurose, histeria e enxateca. Considerada a origem precoce das visões, sua conexão com fogos aéreos, e o fato de só receber a visão profética aos 40 anos mais tarde, a primeira visão aconteceu aos três anos de idade, interpretada como um dom de Deus. Além de uma saúde frágil, surgiram uma base fisiológica para tais episódios, o que levou o conhecido neurologista Oliver Sacks a classificar a abadeça como portadora de escotomia cintilante, uma modalidade de enxaqueca. Aqui é a base do neurologista e poderão comentar isso. Suas profecias apocalípticas, plenas de alegorias e metáforas, ao modo dos profetas do Velho Testamento, atraíram a atenção das pessoas que a procuravam para os mais diversos fins, como o oráculo, uma tal maturga, o que lhe valeu os epíteto de Sibila do Reno e profetiza dos Teutões. Obediente e destemida, piedosa e forte, defensora da hierarquia eclesiástica, fiel na integridade da fé, intransigente no combate ao clero corrupto, desafia os poderosos a agirem contra essa perversão dos clérigos que se comportavam à semelhança de senhores feudais. A propósito do tema, dirige-se em carta, para ver como ela é audaciosa, ao Papa Anastácio IV, para cobrar a ação do pontífio. Abroasco. Negligências à virtude real da justiça, deixas o mal penetrado e cabeça erguida, porque temes esses homens abomináveis que têm mais amor ao dinheiro do que a justiça. Tu que foste constituído pastor visível, levanta-te e atua em favor da justiça, a fim de que o grande pastor não tenha que te acusar por não teres purificado o teu redio da sua imundice e postuório nas ovelhas doentes do teu rebanho. Fechou aspas? No mesmo diapasão, escreve ao imperador Federico Barba Rocha, seu patrão, como se pode ver em quatro cartas que chegaram aos nossos dias, para recriminá-lo da designação de antipapas, quatro ao todo, dando origem a um sismo que durou dezoito anos. Extrato dessa correspondência evidencia corajosa advertência autistinatária. Aspas? Toma cuidado para que o soberano rei não te lance por terra por causa da cegueira dos teus olhos, que não te orientam retamente no uso do cérebro do teu reino. Fecha aspas? Conservadora, católica ortodoxa, emprestava aos atos litúrgicos uma certa pompa, e, inobstante a liderança que distrutou, não fundou corrente no seu da igreja, tampouco aderiu à linha da pobreza evangélica. Todavia, quando a reforma chegou a ser mencionada como protoprotestante, por haver profetizado o confisco da riqueza eclesiástica por príncipes e a dissolução dos monastérios. A essência da teologia de Hildegarda consiste na interpretação das escrituras e na história da salvação. A par disso, demarca-se por um pensamento ousado e original para época, quando ter ideias era um privilégio masculino. Diferente das místicas medievais típicas, condenavam o ascetismo extremado como a tentação a ser evitada, recebendo as revelações como exegese a ser propagada. Impressiona a forma premonitória como prega o necessário respeito à natureza, espécie de justiça ecológica que assegura um indispensável equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, complementariedade claramente preconizada no diálogo a seguir reproduzido que integra o livro das obras divinas. Todos os elementos, diz ela, e todas as criaturas choram em alta voz diante da profanação da natureza e da devoção maligna da humanidade ao seu modo de vida, de rebelião contra Deus, enquanto que a natureza irracional cumpre e submissa as leis divinas. Eis o motivo pelo qual a natureza protesta tão amargamente contra a humanidade. Ao que Deus teria respondido, eu os purgarei com minhas varas e os apurmentarei até que voltem para mim. Os ventos terão fedor de putrefação e o ar vomitará tanta sujeira que as pessoas não ousarão sequer abrir suas bolas. O aviso desse, em aberto, diante dos recorrentes desastres ecológicos que tanto destrói e mata, em analogia com as plantas e a vitalidade do verde, empregam o termo viríditas numa tradução livre, verdor ou folhagem, para um dia toda a vida natural e espiritual enquanto vivificada pelo Espírito Santo. Surpreende igualmente o modo como valoriza a mulher em atitude revolucionária se tivermos em mente um meio em que viveu, caracterizado por uma sociedade patriarcal que atribuía ao sexo feminino a absoluta irrelevância social. Em duas obras, o livro dos métodos da vida e o livro das divinas obras aproximam o homem e a mulher, consideram o matrimônio sinônimo de fidelidade e o prazer sexual como algo querido por Deus, em franca oposição aos cátaros, heréticos contra quem peleja. Ainda que condene a luxúria, enxerga o ato sexual e o prazer como algo positivo e ao mesmo tempo afirma que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, a imagem e similhança do criador. Conciliadora propõe a harmonia entre ambos e imagina perfeita a criatura que reúne em si as qualidades de ambos os sexos. A propósito do livro do Gênesis, isentou Eva da responsabilidade pelo pecado original de haver seduzido Adão. Morta, toda a sua obra foi reunida para divulgação e certos dois livros de medicina que a escreveram e que não são atribuídos a transcrições ditadas pela voz celestial que alegava ouvir. Mais conhecida por sua produção musical, os historiadores da medicina em geral ignoram a contribuição que Ildegarda deu à arte de curar. Apesar de ela ter escrito os dois únicos livros sobre o tema no século XII. Na verdade, um se chamou O Livro da Sutileza das Várias Criaturas da Natureza. Quarenta anos depois dela falecida, o livro foi desdobrado em dois volumes. Um se chama Física, O Livro da Medicina Simples, e o outro Causas e Curas, ou Caus e Cura, em latim, Livro da Medicina Composta. Física, em nove sessões, que escreve a utilidade para o nome das coisas criadas, plantas, minerais e animais. Resumo da ciência natural da época, destinada à divulgação, enquanto Causas e Curas cuida das causas das enfermidades, seu tratamento, funcionamento do corpo e está dirigido para profissionais. A chamada Medicina de Santo Ildegarda, além das obras mencionadas, abrange em parte as de natureza religiosa, plenas de alusões ao corpo e à alma do homem e analogias do organismo humano com fenômenos cósmicos, em que o corpo humano é descrito como um mitrocosmo que reproduz o universo, procedimento muito comum na Idade Média. A título de exemplo, reproduz um trecho de causas e curas que é ilustre essa forma de abordagem anatômica. Diz ela, o corpo é tiscito de veias como firmamento é unificado pelas estrelas para que não se disperse nem de vida. Autodidata, médica informal, a única escola de medicina então existente no ocidente era a escola de medicina de Salerno, que data do século X, e ou não era admitido mulheres, aceita-se que ela tenha aprendido práticas médicas no próprio mosteiro, porquanto as escolas médicas eram vedadas às mulheres. Todavia, pelo que escreveu, vê-se que não desconhecia a medicina de pócates, galeno, dos árabes e o curanderismo alemão. Tanto é que dizia em um de seus inúmeros metáforos, a bráscoa, assim como o ano é dividido em quatro estações, o dia é dividido em quatro partes. Quatro são os temperamentos dos seres humanos. Aquele melancólico que está aí nessa anterior, essa aí são os quatro temperamentos, os temperamentos dos seres humanos, o melancólico, o colérico, o sanguinário e o paciente. Quatro são também os elementos do corpo humano, a bilha negra, a bilis, o sangue e a flamba. Um certo caráter está ligado a uma certa parte do dia e estação do ano, como está determinado quando um certo elemento do corpo. com base nessa concepção humoral, identifica quatro tipos de mulheres, dotadas de características físicas e comportamentais que descrevem. Embora considera a doença como uma punição do pecado e sua ocorrência uma forma de redimir o pecador, reconhece que ela é fruto dos equilíbrios internos e entre corpo e alma. Uma alma doente, afirma, oprime o corpo. Nós estamos num período em que o pensamento religioso domina. Então, a doença era tido sempre como uma punição ou uma culpa, um pecado. Ressalta no seu pensamento como de primordial importância a perspectiva holística, com que tudo analisa, rejeitando a apreciação isolada de qualquer fenômeno específico. Esse é um dado importante para justificar a redescoberta dela no século XX. A medicina medieval assentava três pilares. Um, interpretações sobrenaturais. A doença punição, a doença mal-olhada.